E olha, por falar em polícia militar, o Batalhão de Polícia Militar Rodoviária do Estado do Mato Grosso do Sul realizou de 15 a 20 de junho, nas rodovias estaduais aqui do Estado, a Operação Corpus Christi. Ao todo foram abordados mais de 3 mil pessoas e mais de 2 mil veículos foram fiscalizados, 3 foragidos da Justiça foram presos e conduzidos pela delegacia. O combate ao crime não parou durante esses 6 dias aí de operação não. Foram apreendidas uma quantidade expressiva de entorpecentes, mais de 7 toneladas de maconha, 44 quilos de skunk e 190 pacotes de cigarros contrabandeados. Foram intensificadas então esses policiamentos em todas as rodovias estaduais do Estado durante essa operação. 464 inflações de trânsito com destaque aí para conduzir o veículo sem possuir carteira nacional de habilitação. A gente fala sempre sobre o cuidado que a Polícia Militar tem, principalmente a Polícia Militar Estadual, que são esses guerreiros que estão aí nas rodovias, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal, trazendo mais segurança para todos os motoristas que trafegam aqui pela nossa região. E nesse final de semana, a gente sabe que é um final de semana, que foi um final de semana na verdade, prolongado por conta desse feriadão aí. E aí, o que ocasiona um pouquinho mais da demanda das polícias. E as polícias também trabalham em conjunto, sempre se conversando e tirando circulação. Drogas, material entorpecente, enfim, parabéns por essas operações. E com certeza, mais operações como estas vão acontecer e tem que acontecer aqui na nossa região para dar mais segurança para a população. Então, vamos lá.